Música 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 Você é o cara que só filma? É, eu tô na filmagem aqui Música 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 Rapaziada aí, moram aqui Quando eu tava lá no terminal, não tinha como filmar não, porque se eu filmava, você andava. Nossa, lá é lotadão, não tem como não, pegou, aí. E aí E aí E aí Olha os caras pra pegar a árvore. Vem saber o que é esse nó aqui. Mano, você falou pé pro seu, eu te cortei pra lá, já tenta parar o seu também. E aí 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 Cara, quase, um, né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para! Para! Pega a sua linha aí! Pega o meu filho! Alguém me ajudou a ir no firma! Olha aí, atrás! Olha aí, ó! Nossa! Caminhão aí, velho! O que é isso? Ali, ó, ali, ó Aí, ó, aí, ó Aê, ó, aí, então, levanta Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Cara, é dele ali, ó É dele aí, ó É dele aí, ó Puxa 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se eu não me engano é assim, qualquer coisa você pergunta pra ele ali. Demorou, demorou. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Aqui em cima aqui, ó Nossa, o Pipa cortou dois, véi Ai, subindo com a asada ali da rua do lado Aí, ó, escapou Olha o branquinho aqui, ó Nossa, o branquinho também Olha o branquinho aí Olha o branquinho Aqui né vou Vamos lá, ó Com vocês pedindo Fim 오ar Com vocês? Vamos lá Sem dúvida E aí E aí E aí E aí Vai na raia, vai na raia! Vai no Pifa, melhor, hein? Olha o quadradão vindo boiado ali, ó! É, mesmo! Aí, pai, logo dois boiados! Aí, para aí, ó! Nossa, meu pai tá com a maior raia velha, mano! É, vai deixar o cara parar, velho! Não, tá ali, ó! Parou! Patiou! Ó, tá vindo o outro já! Tá aí, ó!